o pessoal boa tarde tudo bom estou aqui nesse sábado tão abençoado hoje é 8 de março do ano de 2020 e nesse finalzinho de sábado é a chuvinha tá caindo você vê aí ó a chuvinha tá caindo é quem fala aqui todos vocês já conhecem a de nilson é de vitória da conquista na baía e no bairro de lagoa das flores estou aqui nesse momento na minha hidroponia né vou dar saídinha aqui para vocês verem a chuva olha a chuva caindo olha que maravilha olha que maravilha a chuva tá caindo ó é glória a deus muita chuva a chuva tá caindo estou aqui na hidroponia da entradinha aqui porque estou aqui na hidroponia vocês estão vendo aí ó deixa eu dar uma limpadinha aqui no na tela do celular aqui para limpar aqui para ficar melhor aqui o vídeo pronto estou aqui ó na hidroponia muita chuva e aqui vitória da conquista e a hidroponia nós estamos aqui seguindo né em fé aqui trabalhando com alguma dificuldade hoje nós estamos enfrentando é a dificuldade da hidroponia aqui é o ácaro o ácaro o ácaro é uma o ácaro é um é um problema né na hidroponia você vê o ácaro eles entram na hidroponia como a gente produz ela natural a gente não põe o produto a gente é difícil de combater mas são usidos em fé aí ó a hidroponia a hidroponia nós estamos agora já quase terminando aqui deixa eu pular para cá a chuvinha aqui ó nós estamos já terminando aqui a nova estrutura terminando assim falta muita coisa ainda mas nós estamos aqui agora com quase mil oitocentos metros quadrados de estufas de estufas para um novo plantio né uma nova produção da de mais hidroponia tá aí vocês vêem aí ó mais vocês vêem aí ó tá vendo vocês vêem muitas estufas ó ó quase dois mil metros quadrados que é para fazer o nosso plantio aqui de alface outro dia eu vou fazer um videozinho para vocês explicando passo a passo a nossa produção o manuseio a as técnicas né de você plantar é a hidroponia porque aparentemente a gente olha assim que é fácil mas não é fácil não muitas vezes quando entras entra a doença no alface é como acro mild oil traz um transtorno muito grande para o produtor e mais a gente que não mais a gente que não produz que a gente produzimos natural mas tô aqui à disposição de todos né tô aqui à disposição de todos para esclarecer algumas opiniões sobre as estufas aqui ó isso aqui é agrião ó agrião tá lindo ó agrião tá lindo ó nós temos aqui nós temos aqui também a salsa salsinha muito bonita a salsinha epa a água tá caindo a salsinha do CZ Betalina ó é a salsinha tá muito bonita ó tá vendo e aí a água tá caindo ó ó ó glória aleluia a água tá caindo né a água tá caindo deixa cair tá precisando chover mesmo foi isso gente um abraço aí a todos vocês viu um abraço a todos vocês e vou aqui tô aqui fazendo também a produção ah deixa eu mostrar a vocês ali mais deixa eu correr aqui por causa da chuva opa deixa eu correr aqui esses aqui são os reservatórios ó esses aqui são os reservatórios ó das novas estufas são um dois três quatro outro lá na frente ó quatro reservatórios da nove estufas né que nós estamos fazendo deixa eu maneirar essa água aqui e deixa eu correr ali que a noite tá chegando e eu ainda tô colocando umas mudas ali vou mostrar a vocês aqui olha aí ó aqui é a é a é o berçário olha o berçário que tá bonito aí ó coentro alface tem ali brócolis couve olha o berçário aí ó tá vendo o berçário aí todo cobertão também põe gente um forte abraço a todos aí viu ó um beijão no coração de todos que Deus abençoe que tenham uma boa noite é uma noite feliz abençoada e tô aqui à disposição o meu zap é o sete sete que é o DDD nove oito oito vinte e quatro oito quatro oito quatro estou aqui para dar qualquer esclarecimento a todos aí forte abraço viva